pelos meios de informação que estão nos trazendo a atualização dos fatos que estão ocorrendo na Síria vamos ver se temos mais notícias essas notícias chegaram em um volume muito grande nos últimos momentos quero informar também que a Finlândia deve ser a partir de amanhã membro oficial da OTAN a bandeira da Finlândia deve estar ali em Bruxelas junto com os outros membros da OTAN Finlândia entrou na OTAN, hein gente? já está sacramentado, aceitaram os turcos toda aquela confusão quer dizer, a Suécia ainda não mas a Finlândia já é membro da OTAN então, para que fique claro a partir de amanhã a bandeira da Finlândia tremulará aí ao lado das outras bandeiras dos membros da OTAN é, agora o que chega nesse último momento são grandes explosões em Odessa grandes explosões em Odessa inclusive duas delas de grande monta eu, o pessoal que está muito interessado aqui também nessa questão do conflito na Ucrânia eu vou compartilhar para os senhores também no nosso Telegram fica o convite para o nosso Telegram para o nosso Twitter aonde vocês vão estar sempre bem informados estamos também no Instagram estamos também no Instagram estou compartilhando também somos mais de 26 mil pessoas no Telegram mais de 31 mil pessoas no Twitter então, vamos fazer as inscrições é importante que vocês estejam conosco em todos esses veículos senhores que chegaram hoje façam as inscrições no canal é muito importante que vocês nos deem esta preferência nos deem este prestígio para que a gente possa cada vez mais ter uma maior capilaridade em relação à quantidade de pessoas que estão expostas sujeitas à possibilidade de nossa informação urgente um avião israelense gente urgente urgente um avião israelense com 265 passageiros teria dado um alerta agora pouco nos céus de Israel urgente gente, vamos compartilhar acabo de receber essa informação vamos verificar se essa informação se confirma urgente informação preliminar avião israelense com 265 passageiros teria sofrido algum tipo de problema nos céus de Israel ainda não, claro forças de socorro estariam sendo enviadas à pista do aeroporto Ben Gurion ainda é uma informação preliminar então, vamos ver António de Cássia muito obrigado vamos ver vamos ver essa informação aqui vamos buscar essa informação vamos buscar detalhes dessa informação vamos buscar detalhes eu vou inclusive gente me permitam contactar nossas fontes no Oriente Médio paralelamente à busca em Telegram Twitter e tudo mais mas vou contactar jornalistas que tem cooperado conosco não é para para verificar o que efetivamente pode ter acontecido com essa aeronave israelense se é algo de maior monta ou não informações absolutamente iniciais absolutamente iniciais vamos vamos aguardar vamos aguardar uma informação muito fresca 20 horas e 1 minuto essa informação está circulando em meios árabes e iranianos ainda não tem essa informação de meios israelenses é uma informação muito fresca opa está começando a aparecer gente vamos compartilhar informação absolutamente importante que diz respeito a um avião israelense vamos verificar agora nesse momento a informação da conta de um pouso de emergência de um avião de passageiros israelense a mídia de Israel noticia sobre o pedido de um avião de passageiros com 265 passageiros para um pouso de emergência disse que o voo ainda não aconteceu gente ainda não aconteceu vamos acompanhar hein gente vamos acompanhar diz que um voo da Elal para Los Angeles estaria voltando ao aeroporto Ben Gurion devido a um problema técnico equipes de socorro estariam prontas a atender na pista do aeroporto disse também nesta notícia preliminar que um alarme teria soado na aeronave que seria uma questão que eles chamam aqui de violação técnica vamos verificar o que pode ser essa questão de violação técnica se é um problema efetivamente técnico ou se alguma coisa de outro tipo de outra característica pode ter acontecido vamos ver são informações muito 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 frescas vamos ver estou recebendo aqui nesse momento assim como também recebo nesse momento a informação que as explosões em Odessa na Ucrânia teriam sido causados por drones Chahit 136 eu ouço a versão adaptada russa o famoso gerânio né né então eu nunca eu